Na casa, você crê? Você pensou um dia em dar cabo do seu próprio destino Você pensou um dia em desistir de tudo Sabe por quê? Você tá aqui, mas tem uma saudade na tua casa Você tá aqui, mas você tem uma saudade no teu peito Você tem uma saudade eterna Vamos passear comigo no dia que você entrou no seu quarto E viu a foto dela e ficou chorando Vem passear comigo no dia que você segurou nas vestes dela E disse, ela não tá mais aqui comigo Vem passear comigo No dia que o espírito da morte fez uma injustiça na tua casa Porque ela poderia ter morrido de qualquer outra forma Mas a forma que ela morreu Todo mundo disse, não é possível Hambria, chúria, assassinada Você tá aqui Só que tem uma dor no teu peito E a dor que você tem é de saudade De alguém que não está entre nós Pastora, dá um abraço nela Esse é um abraço de mãe É um abraço Eu preciso de 30 vasos pra falar em inglês Você tá em machar agora Tem aqui? Tem Porque se não fosse esse congresso Essa moça ia tirar cabo da própria vida Porque o diabo tentou jogar ela numa depressão profunda Pra ela se matar Eu vi o caixão E na ponta do caixão Tava escrito Geovana E Deus falou Geovana Você não vai se matar Por causa da sua mãe Marli Que morreu Amitxeria Deus tá dizendo Eu vou tomar A Adebrais pra machar agora Amitxeria Eu vou tomar A Adebrais pra machar E dar glória Quem dar glória? Quem dar glória? Quem dar glória? Porque enquanto a igreja marcha E dar glória O céu tá dizendo Amia Geovana Você não vai morrer Geovana Você vai ser Cantora E quem crer Na vitória dela Dá um salto da cadeira Sai do chão Dá glória bem forte Levanta a mão que não me enverga Levanta a mão que...